Sim. Boxe, você chegou a falar pra mim no ano passado, quando a gente bateu um papo, que era algo que te interessava, ainda mais nesse novo mercado, né? A gente viu recentemente o Anderson enfrentou o Jake Paul, o Vitor tá com luta marcada agora pra novembro, se eu não estiver enganado, esse mês. É algo que também te desperta algum interesse, Jaco? Não, sim, com certeza. A gente sempre quer fazer uma luta ali, fazer uma luta aqui, isso é bom, isso é legal, né? Me interessaria muito fazer uma luta de boxe. Inclusive, eu até falei que eu lutaria com o Belfort, com outro atleta qualquer aí, eu tive uma pequena conversa talvez pra lutar no Brasil, mas a gente não chegou a um acordo. No Fight Music Show, aquele evento? É, é, é. Nós não chegamos a um acordo, mas quem sabe da próxima vez. Chegaram a cogitar algum adversário na época? Não sei se você pode falar aqui. Não, não. Em off, em off, depois eu pergunto pra você.